Nenhuma dúvida, César, que não há, não há, o Grêmio tem que perceber isso. Porque o Grêmio tá dando sinais que não tá percebendo o óbvio. Não há ambiente pela permanência do Douglas Costa. Esse jogador veio no Grêmio, se encostou, muito mais preocupado em folga, em festa, em celebração, em casamento, em pagode e muito menos no clube. Ele deu demonstrações escancaradas de que não queria se envolver com a causa Grêmio, César. O que acontece com o Grêmio hoje, e a gente precisa colocar, e eu tenho aqui, Mereguete, eu tô tentando fazer isso, tá faltando espelho. Tá faltando espelho pro Grêmio. Pra olhar e entender que o Grêmio despencou. O Grêmio despencou tecnicamente, o Grêmio despencou até em analisar o que não pode permitir. Essa relação Grêmio-Douglas Costa acabou. Por quê? Quem é que manda no Grêmio? É o torcedor. Entendam o torcedor. Essa diretoria do Grêmio, ela se distanciou de tal maneira... Ah, a pandemia ajudou? Ajudou. Ela se distancia de tal maneira que o Denis Abraão, na última entrevista, também falou em amostragem pequena, nas críticas. Não, Denis. Não tem nenhum torcedor do Grêmio que não tá descontente com o que tá acontecendo dentro do Grêmio. E tu é responsável por isso também, assim como o treinador, assim como o Douglas Costa. Portanto, o Douglas Costa é uma questão até de respeito ao torcedor. Não pode mais ser jogador do Grêmio. Ponto. Não pode. Um jogador que sai do rebaixamento do dia e da derrota mais triste da história do Grêmio. Essa aí é a maior derrota da história do Grêmio. Ele sai e vai pra uma festa? Ele não pode. Se tu respeita o torcedor, tira o Douglas Costa do processo. Fala, Ribeiro. Eu tenho dito e vou repetir que o foco do Douglas Costa não era o Grêmio. O foco do Douglas Costa era... Então tira o Douglas Costa do Grêmio. O foco do Douglas Costa era retornar para o Brasil e curtir as benéficas da vida que ele, justificadamente, merece porque trabalhou pra isso. Mas isso aí perturbou tudo o que a gente pensava que era alguém que viesse aqui com objetivos, com ambição. Sabe como é que eu insisto nisso aí? Sabe como é que você descobre isso? Na famosa entrevista técnica de emprego. E isso, desculpa, mas foi uma incompetência do vice, então vice de João Marcos Réu. Eu não consigo criticar de antemão a contratação do Douglas Costa por ele ser um grande jogador. A única coisa que se dizia quando o Douglas Costa foi contratado é que havia o risco de lesões, porque ele tem um histórico de lesões. que até aconteceu, mas não o suficiente para ele não poder ter ajudado o Grêmio. Ele jogou um número de jogos relativamente alto. O que tornou essa contratação uma decepção foi o envolvimento dele, ou a falta de envolvimento dele e o desrespeito dele com o Grêmio. Agora, eu não consigo ver... O Inter em determinado momento da sua história contratou o melhor jogador da Libertadores da América. Um camisa 7 maravilhoso, que tinha sido no Vélez, ou sei lá onde é que ele veio, que era o Escoco. O Escoco foi uma... News. News Old Boys. O Escoco era uma loucura. Quando o Inter contratou o Escoco, foi uma loucura. E esse rapaz chegou em Porto Alegre, passou três meses, ele deu uma entrevista dizendo eu não quero jogar aqui. E o Inter tinha feito um contrato de três anos com ele. O que tu vai fazer? Tu vai ter que mandar ele embora, vai perder dinheiro, não vai ter um cara... Essa é a questão do... Eu entendo o teu raciocínio, só que eu não posso olhar para trás, Ribeiro. Eu não posso olhar para trás. Eu preciso olhar... Não, mas é que eu preciso olhar os dois últimos fatos. Três. Dois dias antes do último jogo, do jogo do rebaixamento, ele pediu para ir para uma festa. E o cara gosta de festa. Aí ele foi... Não, mas... Desculpa, Ribeiro. O Ribeiro está sendo jocoso, mas não pode. Não, desculpa, Ribeiro. Ele veio para isso. Ele veio para isso. Tá, Ribeiro. Mas nós estamos falando da tristeza do torcedor. Quem é que sustenta esse negócio aqui? É o torcedor. Aí ele pede para ir. Aí todo mundo cai em cima. Todo mundo bate forte naquilo ali. Aí vem o jogo. Ele até vai bem no jogo. Mas tecnicamente ele é bom, cara. O Grêmio... Mas é por isso que eu estou falando que a questão do Grêmio não é técnica. Aí o Grêmio cai. Naquela noite ele aparece em imagens. Numa festa organizada. Ah, foi organizada se o Grêmio não caísse. Sim. O Grêmio caiu. Cancela. Era se o Grêmio não caísse. É a festa que fez o Jô desaparecer por cinco dias. Só que é preciso dizer, Ribeiro. Por isso é que a minha contestação não interessa mais. A partir destes três fatos, tu tem que olhar para o torcedor e dizer, cara, por ti eu vou tirar esse cara daqui. Pelo torcedor. O que acontece com o Grêmio é que o Grêmio, ele trabalha, e os dirigentes do Grêmio, e parece que o conselho do Grêmio tem muitas pessoas que pensam a mesma coisa, como se o torcedor não existisse. Mas vocês não conseguem, pelo menos, avaliar a seguinte possibilidade. Tá bem, eu acho até que o próprio Grêmio sabe que o Douglas Costa não pode ficar. Só que a negociação é assim, ó. Vocês não ouviram ele? O Denis Abraão falou, ó, tem que ser bom para todo mundo. Não, não. Tá? Então, o que o Grêmio está fazendo? Eu imagino. O Grêmio está vendo. Ah, o Atlético Mineiro está interessado? Tá bem. O Atlético Mineiro quer... Não, não, não. Não precisa disso. Não, não, não. Ribeiro, eu vou repetir. O Atlético Mineiro não sabe que o jogador está inviabilizado aqui. Claro que sabe. Mas o Grêmio, velho, é que nem o Jean-Pierre. Vocês estão criticando o Grêmio por não conseguir se livrar do Jean-Pierre. Queriam que desse de graça. Não, eu quero que o Grêmio seja de forma enérgica e rápida. Não, não, só um pouquinho. Só um pouquinho. A negociação com o Douglas Costa é simples, ainda mais conhecendo o perfil do Denis Abraão. Com todo respeito, a negociação com o Douglas Costa é a seguinte. O Denis Abraão senta com o Douglas Costa e fala assim, meu filho, deixa eu te explicar uma coisa. Tu não consegue mais andar na rua em Porto Alegre. Vamos nos ajudar? Eu te ajudo e tu me ajuda? Aqui, zero a zero, bola ao centro, rescindimos aqui, segue tua vida, todo mundo vai te querer aí. E aqui tu não pisa mais. Tá bom assim? Ou tu quer continuar? Quer continuar? Então tá. Então vive o inferno em Porto Alegre. Vive o inferno em Porto Alegre se tu não quer rescindir o contrato. E eu te deixo aí. Pode ficar aí. Vive o inferno. É simples essa negociação. Eu também acho que é simples. A negociação em si, como vai ser, eu acho uma opinião e tá tudo certo. Eu só tô querendo colocar pra vocês que eu acho que é preciso respeitar o torcedor e o sentimento dele. Claro! Não se trata, Meneghete, de uma negociação. Hoje tu tem que dizer, cara, esse cara desrespeitou o torcedor. Mas tem que valer isso. Se tu não considerar que o sentimento do torcedor tem que valer, acabou. É que uma coisa tá linkada à outra. Mas vocês não, simplesmente, vocês estão esquecendo que as coisas não funcionam desse jeito. Não funcionam, tu que tá esquecendo. Só faltou, o Baldass falou uma, gente, uma última frase do Denis Abrão. E outra coisa, nós somos rebaixados pra Série B também por tua responsabilidade, não só, mas também por tua. E nós não temos dinheiro pra te pagar. Pronto, não tem jeito. E tu não consegue sair da rua. Tu não vendeu em campo. Primeiro, isso aí é feito numa sala fechada e não no Twitter. Não, também. Não julgou pra torcida. Tá bom, isso aí. Tá bom, mas eu quero o resultado. O Denis Abrão não disse que vai fazer alguma coisa? Sim. Então, o que ele faça? Porque dizia uma parvada. Mas tu tá julgando o cara antes de ter acontecido as coisas? Não, não faz ainda. Eu gosto de não ser claro com o tio Ló. A minha grande crítica ao Denis Abrão é essa, desde que ele assumiu. É muito discurso e pouca prática. Olha, nós vamos limpar o vestiário. Vai ficar quem quer ficar no primeiro dia. Empolgou. Baldass quase virou gremista naquela sexta-feira. Eu tava de férias acompanhando o programa. Baldass queria vestir uma cara. Ele tava empolgadíssimo. Ele queria o Denis Abrão no Inter. Isso ele fez durante 50 dias. O grem não cai. O grem não cai. Vou dizer, não vai cair, não vai cair. Aquele discurso e tal, pós-jogo, antes do jogo. Não jantou pra porcaria nenhuma. Pra nada. É só papo. E ele agora, nem o papo mais ele tem. Porque ele manteve o técnico que rebaixou o Grêmio. Ele manteve o executivo que rebaixou o Grêmio. E tá atirando no periférico. Ribeiro, as ações do Grêmio são de uma incompetência gigante. Eu vou dizer mais pra todo mundo saber. O Denis Abrão foi um vice-presidente de futebol do Grêmio. Incompetente. Palmas pra coragem do Denis Abrão. Teve coragem. Nosso Tony Ramos, cabelo no peito, nas costas. Nosso Tony Ramos, os dirigentes esportivos. Coragem ele teve. Ele não pipocou. Mas é muito discurso e pouca ação prática. É.